Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Harmonic e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um acessório da Harmonic que dá mais tranquilidade e segurança para quem toca ao vivo a gente vai mostrar em detalhes os cabos mono e estéreos fabricados pela Harmonic Bom, e antes da gente começar, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal aqui e ativar as notificações, assim você vai ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo e também não esqueça de deixar seu like se estiver gostando desse vídeo quem toca ao vivo sabe da importância de um bom cabo e provavelmente já deve ter tido problemas com mau contato, som falhando e ruídos durante a apresentação no palco muitos músicos após adquirirem nossas captações nos pediam recomendações de bons cabos e a gente ficava com receio de recomendar uma ou outra marca com medo que o cliente pudesse não ficar satisfeito foi então que decidimos fabricar e oferecer nossos próprios cabos garantindo qualidade desde a escolha dos conectores, dos materiais e durante a fabricação os cabos que a Harmonic oferece são de dois tipos o cabo mono ou cabo estéreo o cabo mono é recomendado para quem usa a linha de violões GT02 ou a linha HQ das captações para acordeon na versão mono esse cabo é confeccionado com conectores importados da linha Neutrick e com materiais bem resistentes o que garante uma ótima qualidade da conexão gerando muita confiança para quem está tocando já o cabo estéreo é recomendado para as captações de acordeon Plus, Dual ou HQ na versão estéreo esse cabo permite separar em dois canais o teclado e os baixos do acordeon possibilitando equalização e tratamento diferente em cada canal tanto o modo mono quanto o modo estéreo tem suas vantagens e desvantagens se você ainda não sabe quais são elas eu vou deixar aqui o link no vídeo que a gente fez falando sobre os modos mono e estéreo da captação conte aí pra gente nos comentários quais problemas você já teve com cabo e qual cabo você está usando atualmente e se tiver gostado desse vídeo não esqueça de deixar seu like obrigado e até logo